Você fez uma coisa muito séria nessa última segunda-feira que se passou. Hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro, e na segunda-feira, quatro dias atrás, você fez uma coisa muito séria. É muito sério que se eu contar pra uma outra pessoa, uma qualquer pessoa, ela pode até duvidar que você fez isso. Só que Deus viu. O profeta pode não ter visto, alguém pode não saber, mas Deus viu. E por Deus vê, o Senhor manda eu te dizer no dia de hoje, algumas coisas vão começar a acontecer na tua vida. Algumas coisas vão começar a acontecer na tua vida. E são coisas boas, não é pra você se assustar, não. Porque Deus viu a atitude do teu coração nessa segunda-feira que se passou. Terça, quarta, quinta, sexta, há quatro dias atrás. Há quatro dias atrás. Deus viu. Deus viu uma oração. Segunda-feira sua, você dobrou o teu joelho. E você disse, Deus, eu não aguento mais. Você disse, Senhor, tá difícil de prosseguir. Senhor, tá difícil de continuar. Deus viu a tua atitude, que é levar a saia. Le manda gaia sobre a vassura e me canda ra va saia. E o Senhor manda eu te dizer que ele vai agir ao teu favor. Deus vai agir com mãos fortes. O milagre tá chegando. A porta vai ser aberta. A bênção vai ser derramada. E o nome do Deus vivo vai ser glorificado. Sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, diz o Senhor. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E o Senhor não desampara, não nega resposta a um coração honesto. O proverbista diz que o coração honesto prosperará. O Senhor viu que naquela segunda-feira tava tudo difícil, você dobrou o seu joelho e disse Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de um sinal. O Senhor manda eu te dizer que as coisas vão começar a melhorar muito pra você. Mas muito pra você. Eu vou orar por você agora. Pai, eu tô aqui orando pela tua filha, pelo teu filho, pela tua serva. Que o teu nome venha a ser glorificado. Que haja poder, milagre e maravilha. Em nome de Jesus. Amém e amém.